Música Muito bem, são 10 horas e 57 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, já estamos no ar. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, você que está acompanhando a gente pelo SBT Canal 10 na capital. E nos municípios do interior que recebem o sinal da TV em Tempo, você que está no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manakiri, Manacapuru e Iranduba. Obrigado pela audiência e participação de todos os dias, 3307-3951 e 3307-3952 são os números do Agora. Ligue, participe, faça sua denúncia e interaja com a gente. Você que nos recebe aí em Parintins pelo Canal 22, alô Parintins, aquele abraço especial na sexta-feira, hoje tem muita informação direto da ilha. Alô Tefé, Canal 28, você que está em Tefé acompanhando o programa da comunidade, obrigado pela sua audiência. Aquele abraço muito especial a todos os coarienses que recebem o sinal da TV em Tempo pelo Canal 25, alô Coari. Obrigado por todos os dias sintonizar o SBT e acompanhar a edição do Agora, que leva para você as principais informações da capital e também do interior. Meu amigo Carlinhos, mostra para mim a edição de hoje, número 1206 do nosso Jornal da Comunidade, o Agora Impresso. Isso! Freia tudo aí, Ricardinho, mostrando que tem ABS. Aliás, quem tem ABS não faz esse barulho, viu, Ricardinho? Faz barulho aí de novo. O ABS parece que não faz esse barulho, não. 1158 está na tela para você, em detalhe, o nosso Agora Impresso, edição de número 1206. Como a gente sempre diz aqui, o Agora Impresso traz para você informação de política, de esporte, a fofoca da sua novela preferida. Adianta, geralmente, aquilo que vai acontecer no capítulo próximo, as emoções de todos os outros capítulos, para gerar aquele certo comentário que você gosta sempre de discutir. E eu costumo dizer o seguinte, olha, o Agora Impresso está desde cedo em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. Você encontra o Agora Impresso no Mercadinho, na padaria. Volta para cá, Cristiano, que eu gosto de falar direto aqui com o telespectador quando eu vou dizer isso. O Agora Impresso está, meu amigo, em mais de mil pontos de venda. É no Mercadinho, na padaria. Você encontra no posto de gasolina, naquela loja de conveniência. Está no sinal. Às vezes você vai passando, tem sempre aquele vendedor, aquele comunicador. Não vou chamar de jornalero nem de vendedor, coisa nenhuma. Aquele comunicador que vem bonitão aqui, segurando o Agora Impresso na sua direção. E aí, de cara, você já vê a manchete, baixa o vidro. Quando o vidro é caro, porque, claro, está levantado, conta do ar-condicionado. Mas tem gente que, para economizar uma gasolina nessa época, já está com o vidro baixo. E aí, aquele comunicador do Agora Impresso, gentilmente, lhe cede a edição diária por apenas 50 centavos. E, ao fazer isso, automaticamente, você que é leitor do Agora Impresso, telespectador do programa Agora, já participa da promoção Semanas Premiadas. Essa semana, a gente ficou muito feliz. Entregamos aqui um mega prêmio, R$ 1.200. Hoje tem outro, que já me falaram que tem ganhador. O ganhador já entrou em contato. São 11 horas em ponto. Vou chamar para cá, comigo, Aline Nobre, gerente de marketing do grupo Ramaneves de Comunicação. Seja bem-vinda, Aline. Bom dia. Eu imagino que você, assim como eu, fica muito feliz todas as vezes que a gente entrega um mega prêmio aqui dessa promoção, que é um sucesso total Semanas Premiadas. É verdade. Bom dia a todos. É a concretização da campanha, né? Então, de fato, um sucesso. Estou aqui hoje no Jornal da Ição de Hoje, inclusive. Nós temos todos os ganhadores. Que bonito, né? Todos os ganhadores saímos aqui. É muito legal. O seu falcão está na ponta. Eu estava folheando aqui. R$ 1.200, Amaral. Alô, seu falcão. O senhor comprou o seu jornal agora impresso de hoje. Já percebeu que tem uma foto bonita sua aqui, ó. Olha só, seu falcão. Seu falcão, olha só o senhor que está na primeira aqui, olha. É o primeirão aqui em cima. Levou R$ 1.200. Você viu a felicidade dele? Sim. A simplicidade representando a Compensa, Zona Oeste de Manaus. Todos eles. Se você perceber, todos os ganhadores que vieram, chegaram meio que, olha, está um pouquinho amassado. Está só um pouquinho aqui, eu dobrei. Ou seja, tem o cuidado, de fato, com a campanha. Nós tivemos, é válido registrar que nós tivemos alguns probleminhas. Então, nós tivemos ganhador com o número certo, mas com o jornal rasgado, amassado, rasurado, e que não é válido, de acordo com o nosso regulamento. Nós tivemos também pessoas que confundiram o número, ou seja, confundiram o dia do sorteio com a numeração. E tivemos, Aline, inclusive os espertalhões, né? Quando o prêmio vai aumentando... Sempre tem, né, Manoel? É interessante a gente falar, o prêmio vai aumentando, o cidadão também é aquela... O bicho da corrupção é complicado, ele começa a morder, começa a perturbar. E aí chegou um aqui outro dia. Cristiano, será que você acha aquela foto que a gente fez de um que chegou aqui? Todo amassado e sujo. Mas a sujeira e o amassado era de propósito para tentar tirar, assim, a atenção para o número que estava feito de caneta. Que estava alterado, é verdade. De caneta preta, imagina, não pode, não dá. Isso aqui tem que ser para o leitor que é honesto, que compra o seu agora, fica bem informado e que automaticamente tem muita sorte. É, isso garante a todos os demais telespectadores, a todos que já compraram e que concorrem, que a nossa comissão aqui é rígida. É rígida, é rígida. Não tem brincadeira, não. Então, outros espertalhões desses que de repente aparecer, vai ser barrado. Agora tem um pessoal, Aline, que é muito fiel, que compra todos os dias a edição do Agora Impresso e que vai colecionando a capa. Porque sabe que no dia 26 de setembro, lá no Agora é Festa, tem o prêmio de 30 mil reais e uma motocicleta. Se esse com 1.200 já saiu daqui saltitando, hein, Maral, imagina esse com 30 mil reais. Gente, que delícia fazer a entrega desse prêmio, de fato vai ser... Olha o seu falcão aqui. Sim, olha. O Luciano colocou o seu falcão aqui. Olha aí, até hoje só entregamos um prêmio de 100 reais, né, que está aqui ele. É um prêmio só. O restante foi acima de 200, o que é muito legal. Vai acumulando. Mas isso, às vezes eu fico pensando aqui, Aline, que é o pessoal que não presta muita atenção ali, né. Compra, às vezes está sorteado, não presta tanta atenção no número, acaba se confundindo. Quando vai perceber, o prazo já passou. O prazo passou. Agora, olha só a foto que a gente vai mostrar aqui, lembrando do espertalhão, né. Olha como chegou aqui essa. Coloca no geral para o telespectador ver. E é uma coisa que a gente tem um cuidado enorme, todo dia a gente faz questão de dizer aqui, olha. Não rasgue, não amasse, não rasure, porque se você fizer isso, já era, perdeu. Faz parte do regulamento. Coloca no geral, Cristiano. Para quem está em casa acompanhar, olha só como é que veio esse número aqui. Pegou aquela canetinha preta. Tipo o curuvim, quando pega uma nota baixa na prova e às vezes quer alterar ali. O boletim lá para... Muito parecido, né. Mas só que aí não colou, não deu certo, viu. Isso aqui não funciona com a gente. Mas isso é bacana para garantir, de fato, a nossa seriedade da campanha, né. O nosso compromisso com uma campanha séria junto à nossa população, o nosso leitor, o nosso telespectador. É claro, é claro. Aline, tem novidade. Ontem eu comecei a falar aqui do Simuladão 2015, Aline. Isso é bacana. Vou aproveitar que você já está aqui para trazer mais detalhes sobre isso. Simuladão 2015, que começa neste domingo no Jornal Amazonas em Tempo. É um caderno especial para quem está se preparando para o vestibular. Que ideia legal vocês tiveram, hein. Que bacana, né. Estamos preocupados, de fato, com a recolocação desse pessoal no mercado, né. Dessa massa que está, a gente sabe... A qualificação é fundamental para isso. A qualificação dele. A gente sabe como é que está o país em crise. Todas essas nuances aí do mercado como um todo. E esse caderno vem para fomentar isso. Nosso compromisso com o nosso leitor. Nosso compromisso com a sociedade. Então, vão ser quatro edições. Nós temos aí os quatro próximos domingos a começar desse. Então, no dia 20, no dia 27, no dia 4, no dia 11. Esse caderno especial assinado pela Biosfera, né. É a nossa parceira de produção deste caderno. E na segunda-feira seguinte, o gabarito comentado. Isso aqui é legal, né. Para a pessoa se preparar, de fato. Pega o jornal, responde, né. Tem aquela... O dia do domingo... E aí, na segunda, sai o gabarito para fazer. E os comentários das questões. Os comentários. Que eu acredito que seja fundamental mesmo, né. É, porque o... Não adianta... Tem que entender, né, o resultado daquilo. E o aluno que está se preparando, obviamente, para esses concursos. Para simulados, para vestibulares, de um modo geral. Ele tem a oportunidade de se pontuar. De saber onde é que está errando. Onde é que precisa melhorar. Quais são os pontos ali, os gaps, né. As necessidades de ajustes. Então, caderno sucesso total. Estamos com ótimos patrocinadores aí. Colégio Marta Falcão La Salle. Essa é uma realização do jornal Em Tempo. Que aí é do nosso grupo, né. A gente está falando aqui do... Não tem desculpa, meu amigo. Prepare aquele viradão bonito. Sabe o que você faz? Você que está estudando para o vestibular, principalmente o da OEA, aqui agora. Meu amigo, faça o seguinte. Pegue aquele grupo de estudos. No sábado, faça o tradicional viradão. Passe o sábado inteiro estudando. Quando for no domingo, corra direto. Cumpre o Amazonas em Tempo. Aí você faz lá com a sua turma. Responde as questões. E se prepare. Que na segunda-feira tem o gabarito completo. E, porventura, caso você tenha errado uma ou outra questão, ainda tem o comentário do professor ali. Lhe preparando para a próxima edição, que é no domingo seguinte. E aí, meu amigo, não tem desculpa. Agora vai. E vai direitinho. Vai e vai. São quatro edições. É legal ter essa composição, né. Guardar esses cadernos. Exato. E aí, obviamente... Depois faz um... Ali faz aquela... Relembra tudo, né. Relembra tudo. Refaz os exercícios. De repente, encontrou lá no gabarito os que errou, as atividades que errou, já busca outras questões. É aquilo que a gente fala quando é estudante. A gente, tradicionalmente, diz que é uma revisão. É isso. É o termo mais exato. Exatamente. Simuladão 2015. Mais aí uma proposta do Amazonas em Tempo, né. Para você que está aí do outro lado, acompanhando a gente. É vestibulando. Está interessado mesmo em dar uma guinada na vida. Ter uma carreira. E está aqui. Está aqui a Aline trazendo para a gente. Humanas, exatas, biológicas. Nas três áreas aí em que você está se preparando para o vestibular. Vai ter essa grande oportunidade. Todo domingo, durante quatro domingos consecutivos. Uma oportunidade tanto para estudar, se preparar e, claro, tirar um bom resultado. Ter um bom resultado no vestibular. Quem sabe seu nome já não sai no Amazonas em Tempo no dia do resultado naquela lista. É uma festa tradicional, né, Aline? É verdade. Bacana. Parabéns pela iniciativa. Você e toda a equipe lá do Jornal. Ontem estive lá. Abracei um monte de gente, viu? Abracei um monte de gente lá no Jornal Amazonas em Tempo. Muitas vezes, querida, né? É bacana demais. Obrigado pela participação aqui nessa sexta-feira. Você não vai embora, não. Você fica aqui, ó. Agora é festa. Tem outro outro outro, né? Dia 26. 26 de setembro tem agora é festa. O pessoal da Zona Leste, você sabe. É aquele calor humano. É um sucesso que a gente faz questão de repetir. Na verdade, Aline, a gente quando chega na Zona Leste, a gente se sente em casa. É isso. Incrível. É isso. Esse abraço que a gente sente deles, a recepção que eles fazem para a gente em função desse evento e, obviamente, em função de toda a nossa história junto, né? Claro, claro. É, a eles, mas é fantástico. É a energia que a gente sai de lá, é muito boa. É o retorno desse trabalho que a gente realiza aqui. É isso. Com muito carinho, com muita dedicação. É importante a gente dizer isso para você que está em casa, assistindo a gente aí na Zona Leste, no Jorge Teixeira, no João Paulo, no São José, lá no Alfredo Nascimento, o pessoal da Zona Norte. Sai lá do Viver Melhor, do Santa Telvina, do Lago Azul e vai lá participar com a gente da festa. Você sabe que na última edição tinha gente lá do Educanos, atravessa a cidade, faz aquele esforço para ir lá encontrar a gente e é por isso que é um verdadeiro sucesso. Olha só a quantidade de gente. Essa é uma imagem que marca a gente quando a gente sobe ali naquele pau. Amaral, quando nós desenhamos esse projeto, que foi o início do projeto mesmo, nós tivemos de fato a ideia, vamos agradecer a esse público, vamos agradecer a esse leitor, a esse telespectador e o resultado foi muito superior às nossas expectativas. Estava lá com a gente desde o primeiro momento, então nós de fato tínhamos, não tenho medo de errar, que a nossa expectativa de público era uma e simplesmente dobrou a quantidade de peinado, então é muito gratificante. E nessa então edição, que nós vamos ter o fechamento das Semanas Premiadas com o sorteio lá ao vivo. Eu já estou assim naquela expectativa de ver o pessoal chegando com todas as capas, todas as capas ali naquela expectativa e eu quero muito que o vencedor esteja no meio da multidão, porque realmente vai ser muito bacana receber ele ali em cima. Se ele já tiver com o jornal ali, vai ser fantástico. Ainda que, obviamente, as pessoas estão ligando e estão perguntando, mas isso também está registrado, não há necessidade da entrega ser lá no dia. Exatamente, exatamente. Nós temos o prazo. Vamos fazer a entrega no programa agora, ao vivo. Então, é só ficar atento, vamos divulgar esse número caso a pessoa não esteja assistindo ao programa na hora, assistindo agora é festa na hora, e caso não tenha ninguém lá da sua família, nós vamos divulgar esse número várias vezes para que esse ganhador venha até o programa e, obviamente, receba aqui os 30 mil e mais essa moto. Gente, eu confesso, eu estou ansiosa. Não, não é só você não. Eu estou bem, cara. Eu também estou, mas a nossa ansiedade em nada se compara com a ansiedade de quem está do outro lado, de quem está em casa, que todo dia compra agora e cresce. Guardando. Lê, aproveita as informações, fica bem informado em política, esporte, comunidade, sabe o que acontece na cidade de Quebra, ainda concorre a 30 mil reais. A gente está esperando você dia 26 de setembro na Zona Leste, Avenida Itaúba, lotada mais uma vez. Eu costumo dizer aqui, Aline, que quando acaba, onde o nosso som não consegue mais chegar, aí a gente conta com o apoio das aparelhagens, é o pessoal que encosta o carro de som e vai levando aquele som, embora é uma grande festa, uma festa que tem a cara da comunidade, que a gente ressalta ainda, zero ocorrência policial. É uma festa realizada pelas famílias e isso nos deixa sempre muito felizes, muito felizes em fazer parte e conseguir levar isso para essa comunidade que sempre nos dá tanta audiência, comunidade da Zona Leste, da Zona Norte de Manaus, enfim, toda Manaus fica lá representada em um movimento cultural e comunitário intenso que é o Agora É Festa. Aline, vamos fazer o seguinte, você não sai daqui não, porque hoje a gente tem atração musical, hoje é sexta-feira, o Marcos Jandrini está só esperando aqui o nosso alô para ele começar a tocar, mas eu vou fazer antes um acordo com você. Próxima sexta-feira, eu fico te esperando aqui. Combinado. Sexta-feira, que é para a gente falar mais uma vez do Agora É Festa e desse sucesso que é o Semanas Premiadas, combinado? Combinado. Só que agora eu sei que você dança e dança, que é uma beleza. Não, não me faça isso. Não precisa dançar não, não vou apontar isso contigo não. A gente vai ouvir Marcos Jandrini, Pegada Sertaneja, atração do dia 26 de setembro no Agora É Festa, já está aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência, nós já estamos no ar. Vamos assim. No primeiro instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que no nosso sonho você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Deus abençoa nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam no primeiro instante Dizem que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Dizem que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra semear, vamos dividir uma casinha Uma cama dormir de conchinha, Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor